A bola subiu ali, cabeça número 8, o Clilber, colocou a bola na esquerda, é o Ju, vem chegando na linha de fundo, Ju, levou, passou pelo primeiro, fez o levantamento, segundo pau, olha o gol, bateu na missão, olha o gol! É do Itaporã, puia, numa bola levantada lá no segundo pau, ele escorou de cabeça e fez o primeiro gol do Itaporã. Agora, Itaporã 1, na vira e zero. Olha a bola veio, bate, rebate, furou, macei, a bola sobrou, dominou, vai chegando, é o Juninho, trombada, entrou, o Drume, bateu no gol! Gol! O Juninho, o Juninho, trombada, girou de um lado, girou do outro, bateu no canto direito do goleiro Diego, deixa tudo igual aqui no estádio Jadinha. Empata, empata o jogo, agora, Itaporã 1, na vira e também 1. Olha o Ju, levantou a bola na hora, desviu de cabeça, olha o gol! É do Itaporã, depois do desvio de cabeça do João Renato. A bola pegou no pé do zagueiro do David. Faz o segundo gol, a equipe do Itaporã. Agora, Itaporã 2, na vira e 1. Olha a bola enfiada, chega afastando. A bola sobrou com o Cristiano, ele veio, fez o corte do Cristiano. Olha o jogo, o segundo pole não viu, o pênalti! Penalidade máxima do zagueirão Marcelão. Meteu o braço em cima do rosto do Cristiano. Ele já tem cartão amarelo, pode ser expulso. Não tenha dúvidas. Autorizou o árbitro, partiu o Cristiano, bateu! Pra fora! Pra fora o chute do Cristiano. Eram jogados 37 minutos no primeiro tempo. Cristiano perde uma grande chance de ampliar o placar aqui no estádio Chavinha. Olha a bola enfiada, puxou, é falta! Vai pintar o cartão amarelo, hein? Vai amarelar, amarelou pro Técio. Quem que vai pra cobrança é o zagueirão, chegou, bateu! Passa essa bola, atirando tinta do travessão do goleiro Naldo. Quase, quase o Itapurão faz o terceiro. Bola sobrou, tuia, tocou, desceu, vai trabalhando, chegou o zagueirão, veio por baixo, Routes cortou, adentrou, agora é pênalti! Pênalti marcado! O Routes cortou o zagueirão, o zagueirão João Renato por cima fez a carga. O pênalti foi claríssimo, está marcado. Autorizou o árbitro, partiu o Altino, bateu no gol! 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 Altino! Deixa tudo igual aqui no estádio, Chavinha. Agora, Itapurã 2, na vira e esse também 2. Olha o tuia, dominou, fez o giro tuia. Pode bater, jogou na esquerda, Sandrinho dominou, adentrou a área, pode bater, bateu! Olha o gol! Xandrinho, cortou o zagueiro e fez um golaço, bateu no canto direito do goleiro Naldo, sem chances. Agora, Itapurã 3, na vira e esse 2. Eram jogados 38, 35 minutos do segundo tempo. En epidemia 4, 6, 11 a.m. 12 a.m. 14 a.m. 5, 9, 12 a.m. 30 Пока foda,